Exultai no Senhor a nossa força Exultai no Senhor a nossa força Cantai salmos, tocai tamborim Arpa e lira suave, tocai Na lua nova soai a trombeta Na lua cheia, na festa solene Exultai no Senhor a nossa Força, porque isso é costume em Jacó Um preceito do Deus de Israel Uma lei que foi dada a José Quando o povo saiu do Egito Exultai no Senhor a nossa força Eis que ouço uma voz que não conheço Aliviei as tuas costas de seu fardo Cestos pesados eu tirei de tuas mãos Na angústia me enclamaste e te salvei Exultai no Senhor a nossa força Em teu meio não exista um Deus estranho Nem adores a um Deus desconhecido Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor Que da terra do Egito te arranquei Exultai no Senhor a nossa força Exultai no Senhor a nossa força Exultai no Senhor a nossa força Exultai no Senhor a nossa força